Já era a hora. A divórcio? O Almirante mandou você. Sabia que eu era importante, mas arriscar a vida da própria filha. Objetivo localizado. Andando, Gleb. Você está me dando orbit agora, preciosa. Ô, Valdir! Está comigo. Os outros vão ficar aqui. Eles não são importantes. Comandante. Tem uma nave na Plataforma 2. Você estará segura lá. Vá! Agora! Vá! Ô, ô, ô! O que você fez? Não, não, não! Pare! Pare! Essa não é a nossa missão! Se afaste! Tudo bem, vamos tirá-los daqui. Vão! Não! 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 Você não! Eu sou sua comandante! Afaste-se! Aiden, nossas ordens são claras. Temos que resgatar a protetora da Gleb sozinha. As coisas mudaram! Olhe em volta! Você ainda reconhece o Império? Adele, por favor, não faça isso. Não faça isso. O trabalho do Império é salvar civis de coisas como Operação Cinzas. Esse é o novo Império. Se esse é o novo Império, eu não quero nada com ele. Estou recebendo ordens da minha oficial comandante. Essas são as ordens. Essas são as ordens, porque se for isso é traição! Não! Não são as suas ordens. Sim. Eu tenho as minhas. Abaixe a arma. A desobediência vai ser o seu fim. Almirante Versio. A Comandante Versio. E o agente Mico abandonaram a missão e eles cometem a traição. Desculpe. Entendo. Traga a Gleby pra mim. Essa é a sua missão. Eu vou dar um jeito nos traidores. Abre fogo! Abre fogo! Verificado! Abre fogo! Droide, hackeia aquilo. Temos que chegar a Corvus e sair do Espaço Imperial. É a nossa única chance. Você ouviu seu pai. Ter um bala antes que possamos sair. Então precisamos destruir os caniões anti-aéreos. Isso é messi. Concentre-se, agente Mico. Temos civis na Corvus que dependem de nós. Temos mais punicações imperiais. A Corvus não vai saber que estamos chegando. Daremos um jeito. A CIDADE DE AMAÇÃO 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 Eu detestei fazer aquilo. Fomos condenados à morte. Se não nos defendermos, vamos morrer. Sim, comandante. Podemos desativar o sistema anti-aéreo adiante. Podemos desativar o sistema anti-aéreo. 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 Estão atirando em alguma coisa. Naves em fuga. Não somos os únicos em busca de segurança. Por aqui. Faça silêncio e eles não vão nos ver. Entendido. Espere pelo nosso nome. 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 Tchau, tchau. Ali está o andador. Os canhões são suficientes para atravessar os turbolaseres antiaéreos. Exatamente. Se destruirmos todas as antenas, vamos desativar todas as armas antiaéreas do seguro. Centrem o fogo! Comunicações imperiais funcionando. Faça contato com a Corpus. Comandante, estou com os civis que você enviou para a nave. Ótimo, isolem a Corpus. O agente rescue vai enviar os top troopers para capturar o incursor. Sim, comandante. Estou com você. Não importa o que digam. Cuidado com a tempestade. Mandador à frente! Eu vejo os canhões antiaéreos. Vou destruí-los. Não acredito que o Almirante está mesmo disposto a fazer de tudo. Ele está seguindo ordens. As ordens dele não valem nada. As nossas também não. Precisamos tirar esses civis de Vardos. E agora? Primeiro, vamos sair do espaço imperial. Depois, vamos bolar o corpo. 생각을 formavam carnais. Electro, alter. Nos tiveram o embossamento ou safre do cordeiro. Ontem! FAMOSA Ali, a antena principal de mira. Se a destruirmos, vamos desativar todas as torretas do setor. Destrua aquilo! Eu levo a gente até a corva. Mire a volta! Vocês conseguiram! As armas desse setor foram desativadas. Vai para corpos. Vamos sair de barcos. Eu estou chegando o mais perto possível. Tem uma barricada volteando nosso caminho. Até, até à esquerda. Continuem atirando nele. Não temos para onde ir. Estamos quase livres. Muito bem, comandante. Guardos, estamos quase lá. Rápido, comandante. A defensividade está... Oh, não. Aiden, acima de nós! Corpus, baixe a rampa. Deixe todos embarcarem. Sim, comandante. Mas aquele relâmpago está afetando nossos sistemas. Pode demorar. Droid, preciso de um escudo. Nossa tripulação está sob ataque. Defenda sua posição. Aguentem firme. Por aí, não. Saia. Suprimam os soldados. Entendido, comandante. Lentador à frente. Ativar escudo, droide. Relâmpago. Outra leidade chegando. Disparando. Proteja-se. Eles vão fazer de tudo para nos manter no chão. Leve-me até a corvo. Eu vou tirar a gente daqui. Droide, me dê escudo. Droide, me dê escudo. Estou teforando. Espelando! Acaba pra isso! Vou tirar! Arromazador. Arromazador. Mexa! É isso aí! É isso aí! Gracias! Cadê! conscious explaining. ócachten. É isso aí. É isso aí! A TST chegando! Detenham aquele andador explorador. Comitado a ir um pouco de jeito! Ampa baixada. Já pode embarcar, comandante? Todos pra dentro! Agora! Vocês ouviram a comandante? Mexam-se! Corre, vamos! Tira a gente daqui! Pode deixar! Dominante Versio, agente Hask reportando. Missão cumprida, senhor. Parabéns, comandante Hask. Música 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 Amém.